Cigarra O amanhecer Larguei tudo e fui atrás de um amor E ela quis me mudar Minha roupa, meu cabelo, minha adicção Mas não mudou a essência do meu coração Quero voltar pra onde tudo começou Não aguento mais Comida japonesa, trânsito lotado Saudade da minha cela e do meu cavalo Quero voltar pra onde tudo começou Pra poeira da estrada Pra minha moto sem placa Nos botecos, cachaça Dormindo, cavalgada Pra poeira da estrada Pra minha moto sem placa Nos botecos, cachaça Dormindo, cavalgada Eu tô ligado que a minha vida agora é morar na cidade Mas não tô me aguentando de tanta saudade Meu lugar é mesmo no interior Eu me criei Com a cigarra cantando no escurecer O galo despertando no amanhecer Larguei tudo e fui atrás de um amor E ela quis me mudar Minha roupa, meu cabelo, minha adicção Mas não mudou a essência do meu coração Quero voltar pra onde tudo começou Não aguento mais Comida japonesa, trânsito lotado Saudade da minha cela e do meu cavalo Quero voltar pra onde tudo começou Pra poeira da estrada Pra minha moto sem placa Nos botecos, cachaça Dormindo, cavalgada Pra poeira da estrada Pra minha moto sem placa Nos botecos, cachaça E quem sabe canta comigo assim vai Pra poeira da estrada Da minha moto sem placa Nos botecos, cachaça Dormindo, cavalgada Pra poeira da estrada Da minha moto sem placa Nos botecos, cachaça Dormindo, cavalgada Esse é o swing diferente Fanda top de luxo Os outros paredões Olha o telegravações Grava aí, bebê Olha você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Tá pensando em me iludir? Logo eu Enquanto você estudava Eu tava dando aula, bebê Segura aí Carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar Por eu te amo Foi a isca A sua cama foi a armadilha Aquele beijo Cê bonia Coração Mal sabia Que era só mais um Na sua lista de transmissão Olha você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Banda top de luxo O corronejo que balança as multidões De carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar Por eu te amo Foi a isca A sua cama foi a armadilha Aquele beijo Cê bonia Coração Mal sabia Que era só mais um Na sua lista de transmissão Olha você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você Vem assim comigo, vai Olha você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez E o recado tá dado, hein? Aqui não fica a pau, aqui é a arueira Bate e quebra o vivo, vem com a top Sucesso novo, banda top de luxo aí Estourado os paredões, hein? Vamos embora, baby Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, para eu te falar E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca, puxar o seu cabelo Beijando sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, para eu te falar E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo, te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo, te fazer enlouquecer E deixar eu falar pra você, e deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixar eu falar pra você, eê, eê O que eu faço com você, bebê? Vamos embora, bebê Abre o som do porta-malas, essa é a banda top de luxo O som do paredão, eê Pra que terminou, se tu não aguenta, me vê solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no 15 Tomei logo na quarta, comecei a quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, gostou um videozinho pra você se arrepender Ai, foi só uns stories, uns stories e com o paredão ligado e as garrafas de G Foi só uns stories, uns stories e com o viu a novinha bateu saudade de mim Ai, foi só uns stories, uns stories e com o paredão ligado e as garrafas de G Foi só uns stories e com o viu a novinha bateu saudade de mim Pra que terminou, se tu não aguenta, me vê solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no 15 Tomei logo na quarta, comecei a quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, gostou um videozinho pra você se arrepender Ai, foi só uns stories, uns stories e com o paredão ligado e as garrafas de G Foi só uns stories, uns stories e com o viu a novinha bateu saudade de mim Foi só uns stories, uns stories e com o viu a novinha bateu saudade de mim Chamei logo na quarta, esqueci o paredão e as garrafas de G Top de luxo, o som dos faredões Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre que está desfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Se não vai me dar uma outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Fica sofrendo, não sou louco Bora meu parceiro G no corte Barbearia G no corte Junto e misturado com a top Legal Bora meu parceiro Fábio Põe meu doze e empurra que é sucesso Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim? Eu tenho que ficar correndo Sempre que está desfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Fica sofrendo, não sou louco Fica sofrendo, não sou louco Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado O que você está fazendo? E aí Legenda Adriana Zanotto